Olá, olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Olha só, existe uma ferramenta que com ela você consegue recuperar aí as pessoas que entraram no teu carinho e saíram das suas compras pessoas que geraram um pix, mas acabaram não pagando pessoas que compraram, mas que você também consegue enviar uma mensagem dando os parabéns desejando ali um seja bem-vindo aqui e tal e já mandando um link para ela acessar o conteúdo ou qualquer coisa, né? você pode também programar uma mensagem para determinado tempo depois de oito dias, por exemplo, para enviar um outro produto promocional você pode também estar configurando para que a ferramenta envie também mensagens por compra cancelada, então por algum motivo a compra foi cancelada o cartão não foi aprovado, então envia um novo link para ver se ela quer ajuda tudo isso, muito mais, essa ferramenta que eu mostrei para você hoje ela faz, tá? é uma ferramenta muito boa, sensacional e o link dela vai estar na descrição do vídeo, tá? então vamos lá, tá? mostrar para você como é que ela funciona, vou mostrar para você também na tela aqui como é que ela funciona mesmo, tá? vamos lá então na prática já, antes disso só convidar você, antes de só convidar você porque é de graça, clica aqui gratuitamente, se inscreve no canal para você receber sempre conteúdo novo sempre, toda semana a gente faz vídeos muito interessantes que vão ajudar você a vender, a melhorar o atendimento, melhorar tudo aí, tá? então se você quiser, você clica ali, se inscreve no canal, ative as notificações também para não perder nada, tá? e já me siga lá no Instagram, osmarcolaoficial tá? eu tenho sempre posto muitos stories interessantes também lá, dançando coisas novas, tá? então aqui na descrição do vídeo também tem um grupo, marketing digital se você gosta, vai lá, participa vamos lá para a tela agora muito bem pessoal, aqui na tela já vou abrir a ferramenta é essa aqui que eu utilizo, tá? push zap é o nome dela vamos lá abrir ela aqui agora, já mostrar para você e estou com essa ferramenta, outra ferramenta aqui também que a gente utiliza aqui que é o zap, é o chat converse, tá? desculpe, eu uso ela aqui e eu vou deixar aqui em aguardando porque quando eu ligar ela ela vai com certeza enviar, ela vai começar a trabalhar buscando ferramentas, pessoas que já compraram pessoas que, olha só, vocês podem ver aqui o layout dela tem vários nomes de pessoas aqui que estão aqui com pix gerado compra recusada, compra recusada assinatura atrasada pessoas que entraram em contato pelo typebot então você pode fazer integrações também via typebot n8n, várias outras opções que aceitam integrações você pode estar integrando essa ferramenta aqui que é muito legal aqui ela já abriu o browser aqui que é as conversas aqui também já temos a API então está tudo certo e agora, olha só pessoal agora eu vou ligar ela aqui olha só, o layout é muito simples ela é muito simples para se usar as configurações para você configurar as mensagens que vão estar aqui dentro tem vídeo, no passo a passo você acabar recebendo os vídeos mostrando como você vai colocar essa mensagem programada como você vai criar essas mensagens para colocar aqui dentro mas é tudo muito bacana deixa eu clicar aqui até para mostrar para vocês clicou no botão ali já abre aqui já tem aqui algumas conversas campanha de campanha assinatura de produto campanha de assinatura de produto campanha de typebot link que foi para o typebot aqui tem umas conexões com o typebot já está salvo aqui typebot também finalização de compra na dopos boleto que foi gerado pix gerado reembolso compra recusada abandono de check-out ou seja, tem muita coisa aqui pessoal, olha só tem muita coisa mesmo se eu começar aqui aqui a pix aqui deve ser da keyfi e você pode também configurar isso aqui você pode estar configurando também isso aqui para várias plataformas que você trabalha então para você não perder suas vendas você pode estar colocando uma mensagem aqui uma mensagem aqui outra aqui vai colocando um delay envia várias mensagens também se você quiser uma atrás da outra você coloca uma programação então eu mostrei aqui para você um pouco de como a configuração para colocar as mensagens é bem simples o jeito de funcionar tudo funciona aqui tudo ok eu só venho aqui está desativado eu coloco aqui eu vou excluir todos aqui para mostrar para vocês aqui vai ficar limpo e agora vamos ligar a ferramenta aqui ativado já começou aqui cadê os segundos ela vai começar a trabalhar agora para buscar informações de pessoas que fizeram alguma compra que teve alguma alguma atividade aqui com a ferramenta ele tem um delay que aqui é 80 segundos está trabalhando aqui para buscar ele está tentando capturar mensagens que foram que chegaram e vai enviar enviado uma já aqui aqui um origem que vai tá então da que vai mensagem vamos ver aqui olá tal meus parabéns pela sua aquisição então foi uma compra aqui já chegou outro parabéns pela sua aquisição também na que vai vamos ver aqui deve ter mais já tem dois enviados é assim que funciona a ferramenta olha pessoal aqui ó mais um aqui vai aqui também olá meus parabéns como você pode ver aqui meus parabéns a compra foi confirmada acesso tal né o pack aqui opa aqui é número inválido então a pessoa colocou o número não estava correto né então essa mensagem ela com certeza não vai ser enviada para a pessoa isso é ruim porque às vezes não consegue ter o entendimento a conversação com essa pessoa aqui né o interessante disso também aqui é que depois você consegue ter aí uma lista de pessoas que entraram em contato com você na tua ferramenta então aqui também tem outro aqui parabéns pela sua escolha tal 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 sensacional é pix aqui também pix e ele vai fazendo esse procedimento aqui pessoal olha só ele vai para quem está aí trabalhando com low ticket hoje produto básico produto alto qualquer tipo de produto pode estar configurando aqui na mensagem para não perder isso aqui por exemplo compra cancelada recusada então olha aqui a mensagem foi compra cancelada você precisa de ajuda para realizar um novo pedido aí a mensagem que está aqui vocês podem ver ali então essa pessoa aqui com certeza eu vou chamar ela para ver se ela está precisando de uma ajuda para realizar essa compra aqui também é uma outra também que a compra foi cancelada também já foi uma mensagem pedindo se ela quer uma ajuda então isso é muito interessante assinatura cancelada assinatura foi cancelada beleza então aqui ela compra foi recusada ela já cancelou a assinatura então você fica sabendo tudo que acontece com seus clientes e futuros clientes você consegue tomar uma ação em cima disso então a ferramenta ela é fundamental para isso aqui aqui a assinatura renovada então essa assinatura foi renovada com sucesso olha que legal então essa ferramenta aqui está aqui o link vai estar na descrição do vídeo pessoas que entraram em contato aqui vi que você tem interesse nos fluxos do typebot então aqui veio pelo typebot isso aqui foi uma integração via typebot então ficou com alguma dúvida aqui tem mais um mais um typebot então a ferramenta vai ficar trabalhando agora aqui enviando aí as mensagens ah esqueci de abrir aqui aqui pessoal aqui chegando todas as mensagens aqui aqui na ferramenta do whatsapp essa é uma ferramenta do whatsapp você pode também estar vendo pelo whatsapp mesmo se você acompanha só estou acompanhando por aqui mas olha mensagem typebot outra mensagem aqui é typebot aqui olha não para de chegar outra mensagem aqui outra aqui também typebot aqui vamos ver outras aqui aqui é de compra aqui todas as mensagens que estão chegando aqui ele chama pelo nome já chama a pessoa pelo nome tudo muito bem bacana olha aqui o outro também aqui olá vai chamando pelo nome então é bem interessante isso aqui uma pessoa chamando aqui entrando em contato agora então é bem bacana aqui depois você pode estar conversando com essas pessoas chamando elas para conversar e ajudar elas a finalizar as suas compras ferramenta show de bola o link está na descrição do vídeo para quem quiser ter muito bem muito bem espero ter entendido explicado bem para você entender essa ferramenta que ela é muito boa muito sem é sensacional para quem trabalha com vendas então afilhado pessoal que trabalha com venda é fundamental ter um sistema desse aí para recuperação de vendas com isso claro acaba não perdendo as vendas e também do outro lado para quem faz as vendas é legal receber aquela mensagem de saudação e tudo mais é muito importante isso também para o atendimento fluir um pós-venda é muito bacana sempre ter tá ok então lembrando que na descrição desse vídeo está o link dessa ferramenta para quem tiver interesse quem quiser também reforço que tem vídeos no passo a passo mostrando como instalar como usar e também tem o nosso suporte o suporte do pessoal que atende vocês para tirar dúvidas sobre a ferramenta e ajudar vocês no que for preciso tá ok fico por aqui então até o próximo vídeo grande abraço fui